Mesmo com a liberação de recursos, a construção da nova ponte do Guaíba deve apresentar moderação no ritmo de retomada, de acordo com o sindicato que representa os trabalhadores da área. As obras estavam paralisadas desde o final de outubro devido à falta de repasses do governo federal. O canteiro, que já esteve com 650 funcionários, estava apenas com o pessoal da manutenção. Com a liberação de parte do recurso anual, a empreiteira responsável pela obra volta a contratar funcionários e retoma os trabalhos. Segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 150 funcionários estão trabalhando no canteiro. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada, do Rio Grande do Sul, afirma que são 80 funcionários. O presidente da entidade diz que a retomada deve acontecer aos poucos. A empresa está fazendo as contratações conforme vem o dinheiro. Acho que esse é um diferencial hoje nas obras. As empresas vão contratar conforme o governo pagar. De acordo com o DENIT, 38% da obra já está concluída. Até o final do ano, deve ser liberada mais uma parcela de 42 milhões de reais do recurso anual de 100 milhões. O valor total do projeto é de quase 450 milhões de reais. O DENIT reprogramou o prazo de entrega da obra, que ainda não possui data definida.